E aí gente, tudo beleza com vocês? Mx chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Token Rumble Warrior. Pessoal, esse game foi lançado dia 23 de maio na Steam, vou deixar o link na descrição. É um jogo de ação, hack, slash, é espada, batom do godelado, é anime, histórico, mozou, bora lá gente. Já senta aí, já se acomoda no seu cantinho, pega aquele celoginho de sempre que não pode faltar, bora lá, vamos curtir aqui o novo game. Token Rumble Warrior 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 Curte aí galera, curte aí que agora é a história do jogo. Token Rumble Warrior 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 Token Rumble Physics Token Rumble syllabus Token Rumble Bruno Então vamos cortar, monstros. O tempo... Por que? Por que? Por que? Beleza Tá, esse é um time Eu vou selecionar um dos personagens Pra gente fazer A missão Tá Eu tenho 30 minutos Pra fazer a batalha Vai, bora lá, vamos lá Não tenho muita paciência Pra ficar vendo instruções não Vamos na porrada Corre não Volta aqui, ô seu palhaço Beleza Tá Tô me movimentando Show de bola Tá lá o palhaço Tá lá o palhaço ali Cada um é de um jeito Então Se eu não me engano A demo, gente Você pode jogar Com até 16 personagens Aí baixa a demo aí Testa aí, gente Testa aí Já foi Manda mais aí Manda isso Manda mais Manda mais Vamos seguir aí Vamos seguir aí A raposinha Parece uma raposa Vamos seguir o Konosuke Ah tá, eu posso Rodar Ah, também posso Já era Primeiro foi facinho Aí, gente Ai, não deu nem um minuto Dei a experiência Beleza Vitori Pelo que eu entendi Vão ser missõezinhas Tupicurta Assim Claro Vão passar do tempo Vai ficando mais difícil, né Ah, tem o autoplay ali Deixa eles conversando aí Se você quiser ler Se errar Dá um pause aí Hehehe M- Mandei, Konosuke Primeiro, quero começar a ver A gente vai começar a ver O governo Deve ter conhecido a nós Deve ter A gente Deve ter A gente Deve ter 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 Realizando Deve ter Ah ha ha Queira Deve ter Daneiro Queira Deve ter Deve ter Queira Queira Queredo Queira Queira Deve ter Evita Deve ter Deve ter O que eu escolhi era um time, pelo que eu entendi. Ah, é mais rápido que ficar apertando o botão aqui, ó. Tá deixando passar automático ali. Dá pra deixar passar a conversação automática, mas apertar o botão vai mais rápido. Time 2. Esse aí é o time 2, ó. O Kazen é o líder. Tá, vamos ver como que é. Ah. Vou jogar com o Ixigo. Ah, ali, ó, no lado direito. A gente vai poder equipar itens dos personagens. E cada um tem ali a sua habilidade ali, ó. Vou jogar com esse Ixigo aqui. Deixa eu ver o Kazen e Ixigo. Vou jogar com esse Ixigo. A gente vai jogar com esse Ixigo. A casa caiu. Não tem preocupação. Por isso, todos... Entendi. O que foi o KyoKa? Ah, tem o ataque especial. Eu acho que cada um tem um ataque especial diferente, né? Ah, provavelmente o especial é diferente de cada um. Ah, o jeito de jogar é diferente também. O jeito de ataque. Ó. Da hora, velho. Tô gostando. Ó, ó, ó. Rapaz, sai da frente. Não tem mais? Acabou? Acabou? Ah, mas já? Ah. Quero lutar mais um pouco. Ah, 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 ah. Aí sim. Ah, ah, ah. 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 Ah, eu ativo Esse é outro, ó Tá bom? Ah, tem mais Oh, legal, hein? Legal, jogo bom, gente Jogo bom, tô curtindo Um minuto e trinta, esse já foi Vitória Vamos ver, agora é o time 3 Eu acho que eu teria que jogar sempre com o mesmo personagem, né, de cada time Pra poder Pra poder sempre melhorar o mesmo, né Vai entrar no time O terceiro time O Heshkiri Heshkiri Hasebi Hasebi É o líder Tá, esse é o líder Tá, deixa eu ver Tomoe Gata Najinata É, gostei disso Tem trinta minutos pra fazer a missão Será que dou conta? É, trinta minutos O Carenta auditor VEM Opa, o cara ali é forte, hein, gente Ali é forte, ó É um dos chefes, hein Subchefe, deve ser tá aqui que liberou eu posso travar vou dar os alvo Beleza e atendeste o rapaz esse é mais lentão rapaz a hora na mão põe mais isso, isso, vem mais pode vir não gostei muito desse personagem não, gente ele é mais lentão ele é mais cadenciado na realidade opa, olha ali duelo de espada nossa, que da hora morreu palhaço manda mais, gente mais, quero mais, quero mais gente, vicia vicia, o negócio vicia bem viciante você quer ficar metendo porrada cortando os bichos no meio time 4 tussu, maru tussuru, é, tussurumaru kuninaga cada nome, viu eita, nóis complica eu de falar aqui vou esse daqui com o olho só não, não preciso nem ver missão, agora no início é, é tudo fácil é só pra conhecer os 4 times tá tá, vamos logo pro combate top wise tá, volta aqui oh, louco meu não corre não ah, mais inimigo ah, quando tiver super carregado ah, quero ver meu meu Deus cortou todo mundo sobrou só fumaça mais alguém mais se atreve pô, esse cara é foda velho por que que foi só isso de experiência a e a oi 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 Esse foi o quarto time. Quinto time. Nossa, quantos personagens tem? Sim, tem bastante. Só dois desse time? Não entendi. É isso mesmo? Só dois? Ah, vou aqui. O jogo é bem desenhadinho, muito bem feito, bem animado. Claro, não é um dos melhores, mas o jogo é bom. Não, não é um dos melhores. Não, não é um dos melhores. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Não há problema. Eu vou fazer o time de luta. Eu não quero fazer isso. Vamos ver! Eu não sou ele. Eu não sou ele. Eu não sou ele. Eu não sou ele. Eu vou fazer o tempo. Maí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou! Ah, tem mais! Putz! É uma espécieira? Se você me enviar, mas... Eu não sei se você me enviar. Eu não sei. Tá. Como que eu trago? O RT. Pronto, meu parceiro, gente. Será que só pode entrar dois? Aí fui preso. Acabou? Acabou? Eu posso trazer meu parceiro junto. Eu estou ali, né? Acabou. Até o time cinco. Nós temos até o time cinco. O que é isso? Acabou. 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 Tem situation de testemunha que a gente pode empolgurarmos o trabalho para que a gente tenha usado de competição. Mais em consideração de testemunha? Primeiro, vamos testar ao final do exercício. Esmeralda 5to de estarei com um plano de mochila e com uma palestra do jogo para que não tenha sido um trabalho. O que? É, então temos uma dúvida que tenha que usar uma dúvida. Não tem problema. Será que você vai esperar? O que você vai esperar? O que você vai esperar?